Parceria, eles vão puxar bastante aqui no ar. Um no longo, dois no longo, estão nos dois no longo. Preciso! Tor Speed it Jos würde, você ждrota seus pontos da serra! Tomei azvito um jetzt! O 1 está a 38, o outro está a plantar, a plantar! Ah, foi esse cabrão que me matou também! O Aymor já foi, o outro está a descer agora! Oh moço, olha para isto, olha para isto! Chazer! E as granadas que eles estão a mandar estão só para cair à minha beira! Meio, meio, meio! Oxi! Com os dois aí para lá, para lá! Já estão a disparar para ti! Boa parceiro, boa! O outro foi aqui para todos os vídeos! Um foi para o ver, um foi para o ver! Olha, mas um veio para o ver, não sei onde é que ele se meteu! Está aqui já no ar, está no ar, está no ar! Tá! Tá! Mas não está a fazer pre-fire! É meio para ti! Ah, parceiro, ele já está a mandar o fogo para aqui! Espelheiro da puta! Eu não estou terminado ainda! De novo! Cuidado suas formações! Haltos pontos A e B! Não vou ver aqui ninguém! Não vou ver! É coincidência! É coincidência isto! Olha para isto, olha para isto! Agora vou meter-me aqui atrás, quero ver! Olha, foram os dois para ver! Curte! Temos um aqui! Está aqui! No muro, no muro! Foda-se e tive que morrer! Foda-se! Ao menos não lhe deem uns balazes! Vão-me pôr no mesmo sítio, vais ver eles aí os dois para ver! Foda-se! Ah, eu não lhe deem! Foda-se! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Foda-se! Vamos! Fomos os dois para o mesmo sítio parceiro, foi errado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele vai vir para aqui? Ele está a vir... Foi para ver... Sim parceiro... Ele está na porta... Eu vou por baixo... Não o vê? Ele está na porta... 7. 7. 1. A 1. 10. 10. 12. 15. 15. E aí 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 e moço ele deve estar nas horas do caralho parceiro aqui 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 E aí 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 e vou tentar ir por baixo antes ouvir-se E aí E aí A C-4 has been plantedam quickly get back and defend . Waller de merda, nem assim se safa. , parcero espera aqui espera aqui assim. Agora não veio aí, parou, veste no som de onde é que era o barulho Tente aí por aí parceiro, que eu vou ver se apanha algum aqui por trás Pode ser que a base por aqui é algum Tenta plantar, que eles pensam que a gente anda sempre juntos Defende a bomba de sua vida, soldados Nossa, era para isto, que puro Waller, moço Eu não podia estar aqui deste lado Mas é a boa, é a boa, não é? Espera aí parceiro Atrás de ti, atrás de ti Mas é muita pontaria Sim, temos que esperar por eles Pô, mas é que eles já estavam aqui à minha espera Para aí, deixa-me por baixo Deixa-me pô, pronto parceiro Defend a bomba de sua vida, soldados Põe a bomba de sua vida, soldados Põe a bomba de sua vida Põe a bomba de sua vida Põe a bomba de sua vida T-work é o nosso chão para a vitória Põe a bomba de sua vida Vou ser banido Põe a bomba de sua vida Põe a bomba de sua vida Põe a bomba de sua vida